Fala galera, beleza? Aqui é André Salvador, sócio da área gestão de marcas. A gente é uma agência consultora de negócios situada aqui em Pelotas e eu fui convidado para traçar um paralelo entre a minha carreira, essa jornada e a Universidade Católica de Pelotas. Eu estava pensando aqui o que eu podia compartilhar com vocês, o que eu podia falar e me veio dois pontos que eu julgo serem muito importantes e que eu queria comentar. Então o primeiro deles, obviamente, começa lá enquanto universitário, vindo aí do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Algo que eu queria deixar registrado é que a Universidade te entrega algo que é construção de conhecimento e que isso é muito importante, sem sombra de dúvidas, não preciso nem comentar disso, tanto teórico quanto prático. Mas tem uma coisa aí dentro de uma universidade que a gente não dá muita bola enquanto está vivendo aquele momento, mas que depois se torna muito relevante com o passar dos anos e conforme tu vai entrando no mercado de trabalho, que é a conexão que tu faz com as pessoas. Então, pô, isso é uma coisa muito relevante e que talvez a gente não dê tanta bola enquanto tu está naquele momento ali, como eu falei, mas que depois a gente vê que essas pessoas que tu conheceu, sejam professores, sejam colegas de aula, depois elas se tornam colegas de trabalho ou sócios em um projeto ou parceiro de negócio em algum outro projeto, enfim. Então são relações muito importantes para a tua vida, para a tua carreira e muitas vezes até viram relações de amizade também. E um outro ponto que também não poderia deixar nunca de falar foi que essa empresa que antes se chamava Maria de Estratégias Digitais e ela teve o início, oito anos atrás, lá na Incubadora da Católica. Então, pô, foi muito importante para a trajetória do início de uma empresa, a gente sabe o quanto é difícil empreender no nosso país, infelizmente a maior parte dessas empresas que começam no nosso país elas fecham as portas no primeiro ano e uma incubadora e esse projeto vindo lá da Universidade Católica ela ajuda justamente as empresas que estão começando, que estão naquele momento inicial, para dar um suporte, para dar uma assessoria, para levar elas para o próximo nível. E, pô, graças a Deus a gente conseguiu crescer, estamos aí há oito anos atendendo várias marcas de diversos segmentos aqui da nossa região e de fora dela também e o que eu tenho a falar é só agradecer para a Universidade Católica por ter dado esse início tanto na empresa quanto na minha carreira enquanto estudante profissional e é isso, muito obrigado e um abração a todo mundo aí. Legenda Adriana Zanotto